Olá a todos! É com muita alegria que eu convido vocês para participarem da sétima Jornada Marralela. Ela acontecerá nos dias 12, 14 e 16 de setembro. E eu hoje estou aqui com o meu convidado super especial que vai estar comigo nos dias 14 e 16 de setembro. E o nome dele é Gitendran. E ele é o italiano que mora há 10 anos no Brasil e que tem uma trajetória de vida super especial. E ele também é terapeuta Marralela e tem uma extensa experiência no atendimento de pessoas, mas ele também tem uma enorme experiência e vivência no caminho espiritual. O Marralela, ele é um tabuleiro de origem indiana e veio da Índia Antiga. E ele tem toda uma trajetória do despertar espiritual. E ele é muito preciso para nos mostrar o caminho. E nós vamos conversar sobre isto. Mas por que eu trouxe ele? Porque ele tem, como eu disse para vocês, uma enorme experiência no caminho espiritual. Ele já esteve mais de 12 vezes somente no Ashram da Mestra Indiana Ama. Aquela Mestra que tem aquela compaixão enorme, que abraça as pessoas. Então, ele é um discípulo da Ama. E como o tema do Marralela desta jornada é o sagrado feminino, ninguém melhor para falar disso do que ele. E ele vai falar um pouquinho para vocês agora. Mas vocês vão ter que assistir a jornada para explorar melhor, fazer bastante perguntas para ele, conversarmos com ele. Então, agora, eu quero que ele conte um pouquinho o que nós vamos falar nessa jornada de Gitendran. Olá, pessoal. Vocês já se lembraram algumas vezes, quando eram crianças, de repente caíam no chão, ou alguém fazia alguma coisa ruim para vocês, ou ficavam de mal com alguém? Vocês coriam para quem? Geralmente, eu, pelo menos, eu coria para a minha mãe. Basicamente, é a mesma coisa no caminho espiritual. Quando a gente está no caminho espiritual, que é um caminho paradoxal e contraditório, muitas vezes, e algumas vezes de renúncia, a atenção pode voltar para a mãe divina, para essa Adi Shakti, como é chamada nas escrituras, essa energia sagrada feminina, que é uma energia que abraça mesmo, literalmente, envolve, não julga. É uma energia de compaixão, de amor incondicional, de paciência, de coragem. É uma energia que nos sustenta, que dá força para enfrentar o dia a dia. O que a gente vai fazer é conhecer mais sobre a mãe divina, sobre essa energia feminina sagrada, que nós precisamos despertar dentro de nós. Todos temos essa fonte divina, de grande amor e compaixão dentro de nós. Temos muito para contar, e essa jornada está imperdível, porque realmente, este assunto, ele não é só interessante, ele é um assunto necessário para vocês que são terapeutas, que acolhem pessoas, que estão necessitados de serem acolhidos. Então, nós precisamos conhecer isso melhor, para que a gente possa entrar em contato mais profundo com essa energia. A jornada é gratuita, mas para você participar, você precisa se inscrever. E eu estarei com ele no dia 14 e 16, mas no dia 12, eu estarei mostrando essa ferramenta preciosa, que é o Mahalila. Aguardo vocês! Tchau, 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 tchau